É desafiador pra mim estabelecer uma hierarquia de primeiro a sétimo. Sete concursos violentos que podem sair de passagem a qualquer momento. Não tem que esperar um ano, dois anos, tá? Primeiro, Goiás é top 7 sem dúvida alguma. São 300 vagas. Então, vou te falar por que Goiás está na minha lista de top 7 aqui para os próximos meses e anos. Porque Goiás, a pior remuneração que vai ter em Goiás, se você pegar o pior cartório de todos, 10 salários mínimos, mil reais. Então, o pior cartório, são 300 vagas. E se você passar, você tem a garantia que o mínimo que o teu cartório vai faturar é 10 mil reais. Ou seja, você já tem a garantia de um salário de delegado em alguns estados. Tem estado que o salário de delegado é 10 mil reais. Mesmo que se você pegar, você ficou em último lugar em Goiás. Você tem a garantia de pelo menos 10 mil reais. Além disso, se você analisar, você vai ver que a tabela de emolumentos do Goiás é uma das melhores e, em alguns aspectos, a melhor do Brasil. Outro que entra para mim na lista aqui é Bahia. Dos 7 que eu vou citar aqui, é o único que não está com o banco escolhido. Mas, assim, já tem comissão formada. É no mínimo 500 vagas. Tem mais, eu estou colocando para baixo. Mas Bahia, na verdade, não se assuste se aparecerem 750 vagas no próximo concurso. Tem muito mais de 500 cartórios vagos na Bahia. E a renda mínima, o menor valor que você vai ter na Bahia é 12 mil reais. Então, por isso, está em Top 7 também. É outro concurso muito top que te aguarda. Outro motivo para Goiás e Bahia serem Top 7. Você pega Goiás, são 300 vagas. Se são 300, vão ter 2.400 pessoas na segunda fase. Considerando que o concurso de cartório dá 3, 4, 5 mil pessoas, então, assim, metade das pessoas inscritas estarão na segunda fase. Muito provavelmente. É isso que bota Goiás também em Top 7, assim como Bahia. 500 vezes o número de vagas, então dá 4 mil pessoas na segunda fase. Então, boa parte da galera vai entrar. Agora, você tem que estar fera, porque às vezes, e eu acho que vai rolar, eles vão colocar o mínimo de 50% para você ir para a segunda fase, como aconteceu no meu concurso. Provavelmente bater o mínimo, um pouco além disso, você já estará na segunda fase da Bahia e do Goiás e vai disputar em alto nível. Concursos que já te dão uma renda garantida, independente da posição que você fique. Mais um Top 7, São Paulo. Por que São Paulo? 177 vagas. E além das 177 vagas, tem salários mínimos. A banca vai ser a Vunesp. Se você ficar em último colocado, 13 salários mínimos garantidos. Se você começar, já tem pelo menos isso. Você não corre o risco de pegar um cartório e que eventualmente não se pague, porque você já tem essa garantia. Esse é o pior cenário. Um zero ponto de títulos, passando na última posição, ou de repente até depois da última posição. Só que aí você assume, porque nem todos que estão à sua frente resolveram assumir. Outro que é Top 7, senhores? Santa Catarina. Santa Catarina é Top 7, porque tem 220 vagas. Desses que eu falei aqui, o único que talvez vocês não tenham chance de se inscrever é Santa Catarina e Alagoas, que eu também vou colocar como Top 7. Santa Catarina tem 220 vagas. Santa Catarina e Alagoas, as inscrições estão encerradas. Sim, por que eu estou citando Santa Catarina e Alagoas? Porque pode ser que role uma reabertura aí. Não estou garantindo isso. Mais provável é que não reabra. Mas existe a possibilidade, Paulo? O pessoal me pergunta muito. Sem dúvida alguma existe. Alagoas, 220 vagas. Alagoas é o primeiro concurso. Santa Catarina, 220 vagas. Eu já analisei que vão ser pelo menos 40 cartórios tops. Tem vários cartórios em Santa Catarina que juiz federal, juiz estadual, promotor, procurador, delegado deixaria o cargo para poder assumir os cartórios. Gente, sexto concurso que eu vou citar aqui. Tocantins. Muita gente não está prestando atenção em Tocantins. Mas eu posso te garantir. Tocantins vai ser um dos melhores concursos de cartório. Se você analisar os cartórios que estão vagos, alguns inclusive em Palmas, Tocantins, na capital, você vai ver que o concurso lá vai ter 100 vagas. Vão ter dezenas de cartórios tops. Dezenas. Tocantins é a comissão permanente de seleção da Universidade Federal do Tocantins. A utilizadora lá do concurso. Dos sete concursos tops aí, na minha opinião. Primeiro, não estou colocando em ordem hierárquica, tá? Mas sete que me chamam muita atenção para vocês. Goiás, Bahia, São Paulo, Santa Catarina, Alagoas, Tocantins. E agora eu vou falar Minas Gerais. Por que Minas Gerais, Paulo? Apesar da renda mínima de Minas ser baixa, Minas Gerais eu acredito que vai ter umas 400 vagas. Talvez eles não coloquem as 400 vagas agora se eles não perceberem o seguinte. No último concurso de Minas, nós tínhamos 670 vagas. Na verdade, eu acho que 686. Se você pegar os aprovados, são menos de 200. Então, só no último concurso, vão sobrar 500 vagas. Fora os outros que abriam. Porque o pessoal está saindo o tempo todo. Para a remoção, porque todo ano tem concurso, ou para outro estado. Então, tem mais de 500 cartórios em Minas para serem disputados. Pensa agora, Rondônia. Rondônia, 19 vagas. Maranhão, 70 vagas. Mato Grosso do Sul, 54 vagas. Rondônia, 19 vagas. Rondônia está com inscrições abertas, vocês saberem, tá? Inscrições abertas, 450 reais. Inscrição de Rondônia. Como vão ser poucos inscritos, eles colocam a inscrição mais alta. São poucas vagas, consideramos outros, só que vão ser poucos candidatos, tá? Eu, aquele que não dá 2 mil candidatos lá. Maranhão, 70. Eu acho que Maranhão vai ser a IESES, mesmo a banca de Rondônia. Mato Grosso do Sul, 54 vagas. A banca é a Consulplan. É muito concurso. Só você ser no BUP para ficar de fora. Concurso de cartório não tem limitidade, não tem aposentadoria compulsória. Você não precisa ser formado para fazer, você precisa ser formado para você assumir o cartório. Sei lá, no primeiro semestre, no segundo semestre, no quinto semestre, não tem problema você começar agora. É o tempo que você se formar, você já está, de repente, assumindo. Eu estou falando só de concurso de cartório. Agora, se você pensar, por exemplo, concurso de juiz, concurso de promotor, concurso de delegado, é muita oportunidade. Tem vários concursos aí que estão ameaçados, mas concurso de carreira de Estado, irmão, não tem Bolsonaro, João, Pedro, não sei o que, que tira. Vai continuar tendo concurso para juiz, para promotor, para delegado, não tem como, irmão. Cartório também não tem como. Então, deixa eu falar agora pra você aqui. Está na hora. Está na hora de você passar. Está na hora de você tomar uma decisão e ir para cima com tudo. E esses são os melhores concursos. Aconteceu em 2020, barra 2021.